Gente, vim aqui trocar uma ideia com vocês rapidinho, hoje a gente infelizmente acordou com uma notícia super triste que foi a morte do filhinho do Whindersson Nunes, que de acordo com as notícias ele nasceu prematuro de 22 semanas e não resistiu e faleceu. Isso me fez lembrar de algumas coisas, sabe? Enfim, o tanto que essa menina sofreu, o tanto que essa menina foi atacada, o tanto de comentário que ela leu, o tanto de mensagem que deve ter chegado pra ela, gente julgando, xingando, falando mal, querendo ferir, atacar, pra que isso? E eu posso falar sobre isso, porque quando eu tava grávida, aconteceu isso também, não da mesma proporção, nunca, mas aconteceu. O tanto de mensagem que eu lia, o tanto de mensagem que chegava pra mim, o tanto de comentário, gente, isso me fazia um mal, eu chorava o dia inteiro. Ou vocês acham que eu sangrei a gravidez inteira à toa? Não. E meu Deus do céu, a pessoa tá grávida, meu Deus, como? Como? Até hoje eu não consigo entender. Como que algumas pessoas conseguem ser tão cruéis assim? Enquanto essas pessoas não evoluírem, gente, vai ficar difícil. Tem que aprender, tem empatia, tem que nos colocar num lugar do outro. Se não tem nada pra fazer, inventa alguma coisa pra fazer, sei lá, vai ler um livro, ver um filme, vai passear, vai lavar roupa, vai lavar louça, entendeu? Mas não faz isso, pra quê? Enfim, essa notícia me deixou bem triste e me fez lembrar algumas situações que eu também passei na gravidez. E eu espero do fundo do coração que as leis em relação à difamação, enfim, na internet sejam mais eficazes, porque não são. A internet não é terra sem lei, mas ao mesmo tempo acaba sendo, porque as delegacias de crimes virtuais, por exemplo, não estão preparadas pra lidar com isso, eles mesmo, né, as próprias pessoas que trabalham nas delegacias sabem disso, falam isso, né? As coisas deviam ser mais práticas, né? Olha, tá aqui, o comentário é esse, eu quero descobrir quem é essa pessoa pra eu poder tomar as providências judiciais. E não é assim que acontece, demora pra caramba, não acontece, da mesma forma que quando eu levei os comentários, infelizmente nada aconteceu, até hoje eu descobri, entendeu? Enfim, gente, que Deus conforte o coração do Whindersson, da Maria, de toda a família deles, e que essas pessoas cruéis evoluam, e que também as leis sejam mais eficazes aqui na internet. É isso.